Olha o repertório novo do Zé Cantor Eu mando longa localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa maladas amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mais um mil sombras que eu quero beber A própria que proteção veiculada E alumínio no jular Amendo aí ela já tá falando E tá com saudade ainda me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando longa localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa maladas amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa malada Ela dispensa maladas amiga pra ficar comigo Ela dispensa maladas amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido